E aí, galera, tô gravando aqui o primeiro vídeo, Blackstar Gameplay, fazendo uma Gameplay, aí pra vocês, não é aqui no comentário, acho que já tá jogando, é isso mesmo, já tá jogando, agora, chamar alguém, né, vai pra que alguém vem, e alguém vem, vai sair, vou jogar ele, Esse negócio fica voltando, né? Olha lá, escondeu. Então vamos gravar o nosso primeiro vídeo, galera. Vamos não ficar tão longa, vou pausar aqui o vídeo, só mais umas vezes. É, não vou pausar, só quando eu estiver jogando eu vou voltar. Vou estar iniciando aqui, ó. E eu só ia. Vou estar fazendo aqui. A gente... Só que a motócrora está bem aqui, ó. A gente dá pra escutar o barulho, né? Está bem que a motócrora. É uma... Tocati. Tocati. Tocati, 99. Sim, quase me celebraram. Isso é um menino sério, né? Galera, esse daqui vai dar merda. Porque olha onde é que meu tesouro caiu. Olha isso, galera. Está travando muito por causa da gravação que eu posto. Que é isso. Vai dar muita merda. Também, né? Tem muita gente. Tem gente pra caramba. Tem gente. Tem que ir. Gosto que há. Olha o que eu falo, ó. Vamos, tá esses aqui da... Tem que me tirar. Vamos sair correndo aí, galera Galera, se eu morrer Porque eu tô muito ansioso Porque é muito legal Porque é legal ficar gravando um vídeo Muito legal mesmo E o Alisson, esse Alisson é meu amigo Tipo, ele não tá ali no YouTube Mas ele é o meu amigo Vai adicionar Ah, não é o TM Não o TM, não é aquele outro Subindo aqui na guarita Na guarita Na guarita Na guarita Não tem nada Não tem nada Galera de fone de ouvido Vou tá fazendo Vídeos Vídeos Pra vocês Vídeos 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 Galera, eu acho que Eu vou quitar Tá muito ruim Tá muito ruim Tá muito ruim Tá travando muito Deixa a nossa amiga aí Pra mim Pra mim tá muito ruim Pra mim tá muito ruim Vídeos Londum Nounounounonounounounounounounounounounounoun crime Galera Eu tô aqui finalizando o vídeo E foi Tchau.